salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo estamos aqui em londrina mano e olha ali mais um projetinho de quem aqui ó de Roma e aí Roma do céu bom ou não os caras vêm de longe galera para levar hoje olha aqui rapaziada ó fã 160 eu gosto de fã irmão eu tenho até uma fã não é 160 mas é 125 não é não minha fã eu tenho a fã tem duas fãs tem duas fãs uma dois três não não start não é start não é fã start é start eu tenho duas uma fã com motor de que que tem nessa moto aqui que tem é só um piloto e um escape nada então é original original rapaziada não dá para fazer uma projetaça aqui não dá não se acha não tem motor tem motor tem motor de escapamento aí quase que não tem aí rapaziada ó funcionando então é isso eu vou levar para a loja desmontar esse motor eu posso escolher o projeto que eu quiser fazer fazer mano pode deixar o negócio não tem limite de cilindrada não tem mano ele se ferrou não tem limite de cilindrada para fazer não mano é o que nós gosta você sabe por que eu fiquei sabendo que ele tá com medo de ser eu tô assombrando ele eu vou levar meu moto para o outro giro para fazer o negócio motorzão sabe o que ele fez foi comprar uma moto cb 300 com 500 lembralha velho o foco tá louco não tem conta não é louco mano pega a corrente ali deixa a cor da cajetinha e vai levar lá buscar a cara só pode lançar de que a fãzinha tá frio tá frio tá frio né rapaziada então a gente vai levar a moto ao outro giro chega lá a gente vai arrancar o motor do quadro vamos ver que projeto que a gente vai lançar nela aí fechou é isso aí vamos para a loja lá e vamos abrir esse motor aí beleza é nóis rapaziada vamos lá para a loja e aí neguinho ó dá licença o que eu tô comendo aqui não é gostoso mano e aí o adriano vou guardar aqui no bolso que eu comendo o adriano você falou que não tinha ninguém pegar bolas no potinho eu achei no chão não peguei no potinho não peguei no potinho não peguei daqui ó ó peguei aqui ó o do potinho é para os clientes viu do saquinho é nossa e você não pegou o ó pera aí para quem com o primeiro eu deixei de comprar bolacha faltem é fuei a wolfa Marti depois ele ta varado a micro belleinflui ó olá 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 pegou commencé com as motos ó É melhor, melhor, mano! Olha aqui o meu nome! Ei, rapaz! Olha a linha, rapaz! Essa que é a fãzinha, que passou 200 por hora na meia milha? Esse é! Olha! Passou 200 por hora de GPS! Pô, de pai, vai passar por 220! É, lá um arroba! Castiga, hein! Castiga, né, mano! Olha, BM deu pra passar 10 a menos do que a do pai Léo? Se você tiver uma titã e for passar lá... Você sai desanimado! vai passar um cento e vinte, sai pra cento e vinte por hora olha aí rapaziada, vamos aqui pra moto então, mano rapaziada, estamos aqui com a moto de quem? nada mais, nada menos que o Home Street, o youtuber de Londrina mais uma vez aí, top pra lembrar, a gente mexeu na CRE dele montamos um pistãozinho 82 com dois de curso tem o vídeo aí, da Burrito de Fé e ficou bom, ele gostou, né mano? e sabe o que ele fez na CRE? ele rifou? ele rifou, mano, foi ruim, mano e o cara tá moendo até hoje, o motor tá o meu motor ainda é pra você ver, né, pra ação, se for bem montadinho, tudo reguladinho, não quebra, mano e sabe que pistão que tava usando lá ainda? de carro, né? é uma pistão de carro, mano de carro 82 com dois de curso tava não, tá usando você usou esse pistão da sua CB300 eu tô me lembrando aqui tá bom, pistãozinho, pistãozinho de fiesta aí, ó e aí, o que você vai fazer aqui? mano qual que é os planos? aqui tá um, tá a mesma coisa daquela outra motinha aqui tá o, que não é querer ah o que não é quiser é o que não é querer é o que não é querer pelo que eu tô vendo aqui, é o motor original, no café não, é o motor original mas é bonitão só que você sabe que ele gosta de empinar, né? então não adianta nós montar o motor pra correr ele não vai correr ó, o comander já sei tem que arrancar, subir no cabo o comander já tem pra usar aqui, já sei qual que é é? sabe que não precisa fazer o motor pra ele subir no cabo, né? não sei o que subir no cabo assim, ó é trepar no cabo ó, é assim, ó bem, bem qualquer, qualquer 160 start original trepa no cabo, corre? é, né? porque a moto é leve é, leve entendeu? acho que só de tirar esses pinhos daqui nossa, vai ver o tamanho do disco isso aí, mano nossa dá a defesa do motor forte a moto, mano, vai ter que colocar umas 400 mil de cilindrada aqui e a moto é uma fã, mano não é start, não é titã é uma fã é fã mesmo que é fã mesmo fã fã quem foi o cara que tirou foto com a fã e... e colocou assim, ó, fã colocou fã? é é, verdade, foi você mas entendeu? é porque tinha a moto a fã tava atrás, né? você falou, temos uma fã temos uma fã tá lá atrás, tá lá atrás na foto ó mano tem que ver aí tem que não vai montar aqui, velho então vamos montar esse outro lugar, tá? vamos tirar do quadro que é mais fácil vamos tirar do quadro e mexer fora aqui pelo amor de Deus olha aqui só essas bagaceiras aqui, ó não dá pra desmontar só aqui vai ter que arrancar aqui vai ter que levantar, mano vai dar um trampinho vamos arrancar no quadro que a gente coloca na bancada e a gente vai vai mexer no trampolinho é, aqui é o motor original fechou? e vamos ver o que a gente vai decidir fazer vamos abrir aqui olhar pra ele e vamos ver o que a gente vai decidir então bora arrancar o motor do quadro e aí, neguinho desmontou o trem opa, meu querido filé do boi? tudo suado vocês estão usando o original usando o mesmo? original do bom, ó deixa eu ver a saia do bagulho zero? tá zero parece que tava querendo começar a colar tá vendo, ó aqui, ó o que será que é isso aqui? acho que é só só rancou a sujeira mesmo bem na cabeça bem na cabeça do bicho ó o motor, pelo menos aqui acho que nunca foi aberto né? é e foi bem coitadinho o óleo trocado quase nunca, né? o óleo, né? olha que cabeçote, rapaziada quase nunca quando você abre o motor, ó e vê o cabeçote assim e o motor tudo preso por dentro é porque o cara não trocava o óleo certo, né? andava muito tempo aí sem trocar o óleo ô Roma, pelo amor de Deus certo, olha aqui, ó é e a amplificação tava subindo o óleo pra cima parece que eu tô vendo ali parece que o comando já também o negócio que eu vi aqui beleléu ali, mano a guarnição foi montada quebrada passaram o cola aqui montou quebrada e assim mesmo acho que abriu fazer ó troca de válvula é montou quebrada e outra coisa que eu vi aqui também esse guia não é daqui não, ó tudo amassado isso daqui é isso aqui é guia? isso aí que guardava olha aqui o guia, mano isso é guia de outro lugar, mano não é daqui não é distração é nesse guia, né, mano? distração é dar um foco nele aí aí, ó aperta de novo ah, mas dá pra ver beleza, beleza dá zoom, puxa zoom que vocês vão ver com a guia ó, cabeçanote o comando aqui é original isso aí, apaziada hã? comando original e cabeçanote tudo original cabeçanote original eu vou fazer na verdade, eu vou fazer o cabeçanote igual o filho do seu MT só dar uma alisada de boa só ventar só ventar cabeçanote 190 tá quase pronto, ó comecei a fazer o duto de escape já olha que duto bonito ó aí, top top, né? comecei a fazer o duto de escape ali logo logo tá pronto 190 pra nós dar início continuação na montagem do motor pra começar do começo terminar no final é 7.200 por hora, hein, Gui? eu acho que vai passar vai surpreender você errar, mano? vai passar se der 190 eu vou ficar feliz não, tem que dar 200 o objetivo é 200 se der 190 você tem que ficar triste é mesmo? porque o máximo que eu dei foi 185 pra 190 montado? então, mas o problema é que isso aí foi em 1975 antes de Cristo eita, filho tá aí, porra direguinho, o que nós monta que será, hein deixa a gente pra galera escolher escolhe aí, ó lembrando que isso aqui é um moto pra empinar e não é pra correr então não adianta falar ah, monta um pistão 80 é assim não, melhor, melhor vou dar a opção melhor escolhe um kit um kit que a gente vende no Mercado Livre escolhe qualquer kit da Autogiro do Mercado Livre e lembrando que essa moto que é moto pra empinar a moto vai ser gasolina vai andar com TBI original não vai ter TBI 300 nada original, ó deixa eu falar um negócio posso, posso dar uma opinião se eu fosse escolher? ah eu escolheria o kit 205 você for escolher? se eu for escolher eu escolheria um kit 190 que vai pra 205 vamos deixar a galera comentar escolhe isso, escolhe isso escolhe aqui, cara uma motinha pra empinar e o que que vocês querem ver se tiver mais comentário vai ser o escolhido então beleza, apesar o motor desmontado agora a gente vai ler os comentários desse vídeo e preparar o kit pro próximo vídeo exatamente certo? então é nóis até o próximo vídeo tchau, obrigado tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau